Onde é que tem purgatório na Bíblia? Então, versículo 34. Salmos da Bíblia do século XVIII. Agora você vai rezar os salmos como você nunca rezou antes, numa tradução perfeita, vindo diretamente da Vulgata em latim para o português do século XVIII, devidamente com a ortografia atualizada para o português dos nossos dias. O livro Salmos da Bíblia do século XVIII está com exclusividade na nossa loja www.lojasagradaface.com.br Tiragem limitada. Adquira o seu. Livre em pré-venda. Será enviado para você em março de 2023. Reserve o seu exemplar. Tiragem limitada. Presta atenção aqui. Versículo 34. Cheio de cólera mandou o seu Senhor que o entregasse aos algózes até pagar toda a dívida. Onde é que tem purgatório na Bíblia? Então, versículo 34. São Mateus, capítulo 18, versículo 34. Até pagar toda a dívida. É um dos lugares onde se fala do purgatório. A pessoa vai para o purgatório até pagar toda a dívida. Até pagar pelas penas dos seus pecados até o final. Se ela não vai pagar pelos seus pecados até o final, se ela sai antes de pagar, vamos dizer melhor. Se ela sai antes de pagar até o final, é porque alguém aqui na Terra está pagando para ela. Está fazendo obra de caridade, rezando, oferecendo comunhão espiritual, oferecendo aí as indulgências plenárias, indulgências parciais tudo para ela. Está certo? Porque fora isso, ela não sai. Ela fica até o final. Até o final, ela vai ficar da pena que Nosso Senhor, então, coloca para ela, por culpa dela própria, pelas penas dos pecados que não foram pagas e que, então, precisa pagar. A pessoa pode estar morrendo, faz uma bela confissão espiritual, confissão espiritual, maravilha. Se arrependeu todos os pecados, foi perdoado, ótimo. Vai para o purgatório. Ô, professor, mas você arrependeu todos os pecados, então. Mas tem as penas, né? Tem as penas dos pecados para pagar. Não é assim. Não é assim. Simplesmente pede perdão e acabou. O sujeito chega na cerca do vizinho, bonita, pintadinha de branca. E é o pessoal que faz aquelas coisinhas bonitinhas, né? Pega cem pregos e mete cem pregos na mesma régua, assim, né? Aquela chama régua naquela madeirinha. Pega cem pregos na madeira branca. Aquilo lá detona a madeira. Aí eu detono, o dono chega e fala assim, olha, faz favor, tira isso aí, que é isso? Como é que vai fazer isso aí agora? Não, não, eu vou tirar, vou tirar, vou tirar. Vai lá e tira. Fica cheio de marca. Ficou horrível. Estava tudo branco. Agora está tudo despedaçado, tudo despontado. Isso aí são justamente as culpas nossas que ficam no purgatório para a gente pagar. É melhor pagar aqui na terra. É melhor sofrer na terra. O sofrimento na terra vale mais que no purgatório, sabia? Melhor pagar aqui na terra e oferecer para o Senhor agora. Às vezes o Senhor manda doença para nós, para a gente ter oportunidade de já oferecer para Ele e ir pagando nossas contas lá no céu antes que a gente vá para o purgatório. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do terço, do santo terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma